Assina a petição aqui, assina a petição aqui, ai! Matou um cachorro, assina a petição dos jogos violentos aqui Obrigado Mano, dá pra isolar as coisas muito fácil, mano Olha lá, olha lá Ah, mano, eu mandei um chapéu por cima do cara Fala gata, quer assinar uma petição pra jogos violentos? Vai tomar no cu ou caralho, assina aqui essa porra, meu irmão Você vai assinar isso ou vão ser os sobreviventes da sua família? Agora entra uma parte muito importante Que tem outros protestantes, só que eles são diferentes daqueles O protesto dessa vez é pra queimar os livros pra salvar as árvores Eu sei, hilário, esse jogo é cheio das graças e diversões Aí estão falando lá, salve uma árvore e queime um livro Essa parte aqui eu acho que vai impressionar vocês Não, na verdade a parte da igreja vai impressionar vocês Essa parte aqui é até que de boa comparado com o que acontece na igreja Eu vou deixar o Osama Bin Laden olhando os livros ali Porque não pegou a assinatura dele Cara, era o Osama Bin Laden Olha as placas Pense antes de você ler Lógica é pra comunistas Aliás, lógica não, desculpa Conhecimento é pra comunistas Atira nos protestantes? Nunca, eles estão certos Tem mais é que queimar livro mesmo Guias para bombas e manuais terroristas Beleza Tá lá, devolvida a porra do livro Espero que a vagabunda aprecie o trabalho que eu levei pra colocar esse livro aqui Não sou eu que tô falando isso É o personagem, tá? E chegaram os protestantes O protesto acaba de se tornar violento mais uma vez Como já é normal desse jogo O cara ficou preso num policial ali O cara ficou preso Tá porra, o cara morreu Tá, eu vou salvar aqui Eu acho que ele já deu um autosave Mas eu vou salvar de novo Eu tô sentindo que essa parte vai ser balas Tá, eu tenho sete tiros dessa... Tem? Duvida minha ser... Que porra foi essa? A mulher tomou cinco tiros na cara e não morreu Esse é o poder do cérebro de alguém que não lê livros, velho Eu tô falando pra vocês há anos, mano Olha aí o que acontece com quem lê O Osama se tornou maligno Osama, por que Osama? Ai, não! Osama, por que Osama? Eu não quero colocar o gato na arma Eu sei que dá pra colocar Ah, eu vou colocar, vai, pra mostrar pra vocês Eu queria guardar ele pra colocar ele numa máquina de venda lá Mas tá aí, ó Tá lá, cara Vocês que queriam saber o que fazer o gato Ele é um silenciador Espero que estejam felizes Porra, a mulher já chegou atirando Ah, eu atirei na mulher errada E as duas estão contra mim agora O que que eu fiz? Maldita sororidade Vamos correr, vamos correr, foda-se Vamos correr, foda-se Deu ruim, turma Deu certo, é só passar dali Só passar dali Foi Tá tudo bem, tá tudo bem Saímos numa tranquilidade Não deu nem pra perceber que deu tudo errado E o melhor Isso tudo Foi uma missão do dia de hoje E agora a biblioteca tá nesse estado aí Ah, um gatinho Tá lá, pronto Dessa vez eu não vou te enfiar na minha arma Então pode ficar tranquilo, lindo Vamos pra esquerda agora então aqui Ir lá pegar um autógrafo do Gary Coleman Que jogo caótico da porra Assim que é bom, não é? Assina isso daqui já Aproveita Assina isso daqui Ô, Justin Timberlake do NSYNC Valeu, Justin Timberlake Aqui, policial Quer assinar essa petição Pra jogos violentos É isso que acontece Quando eu tento conversar com mulheres Por isso me tornei em céu O cachorro tá morto? Cara, eu acho que eu tô entendendo O que aconteceu aqui Alguém matou esse cachorro Que devia estar atacando ele Aí outra pessoa Atacou a pessoa Que tava atacando o cachorro E acho que foi isso, cara Se eu vier aqui Roubar essa comida Vocês vão ficar bravos? Não Então eu vou roubar Toda essa comida Muito obrigado Shopping Center Mais uma vez Tá lá, rapaziada Querem comida de graça? É só vocês entrarem no shopping Sair pegando a comida Gary Coleman E ele tá até com a fotinho antiga ali, ó Do Arnold Muito foto Tá lá Olha o tamanho dessa fila, mano Todo mundo sabe o que vocês querem Que aconteça aqui Já tá claro pra todo mundo Tá Deixa eu comer comida pra caralho aqui Agora talvez eu tenha uma chance Mano Geral Ficou puto comigo O shopping inteiro Ficou puto comigo A polícia O Gary Coleman Os fãs do Gary Coleman Deixa eu entrar aqui Com licença, rapaziada Ó, vou ficar salvo aqui, ó Eu sei tudo desse jogo Sei tudo, ó Se liga Eles não conseguem me acertar aqui, ó Eu não acredito que eu vou esperar Nessa fila do caralho Ai Tá bom, então Eu espero Eu espero aqui na fila Mano Olha o tamanho do porra do negócio, cara Quatro Vamos, vamos, vamos O cara furou a fila Tem um cara xingando ele Porque ele furou a fila Ah, daí, ó Gordo furão Obrigado, Gary Coleman Tá lá, porra Ele até falou É pra minha mãe, eu juro Ah, não Tão mandando a prisão Do Gary Coleman, mano A polícia chegou em peso Pra prender ele, mano Todo dia é isso, mano Todo lugar que eu vou É só discórdia Isso, senta a porrada no anão Mano, ele tá deixando Gary Coleman versus polícia Dos Estados Unidos Tá lá, porra É só O que é isso? Tão dando headshot nele só, mano Opa, a polícia morreu ali Hum, seria ruim Se eu pegasse essas armas do chão, né Tá porra Aí, pronto Tamo cheio de vida Tá tudo bem Obrigado, torta de baunilha Pelo sub Obrigado, Pia24 Pelo recebo de oito meses Que eu acho que é O Osama saiu de trás Duma árvore do nada Me metendo bala Acho que eu roubei O piquenique do Osama Eu roubei o piquenique do Osama Eu roubei o piquenique do Osama E ele tá me metendo na bala Eu tô triste Cadê o confessionário? Confissão pra lá O que é isso aqui? Me dá esse dinheiro aqui Roubei a caixa dos pobres Que se foda Roubei a caixa dos pobres mesmo Estão incomodados, plebe? Eu como streamer Mereço esse dinheiro todo Na vida, às vezes A gente passa por algumas situações Que a gente fica se perguntando O que acabou de acontecer E essa realmente é uma delas Tá, agora é sério Vamos fazer a nossa confissão Mano Os caras mataram um padre Na frente do confessionário Caralho, mano Isso daí é sangue frio Pra caralho Com licença, vagabundo É minha vez Padre, eu pequei Furei fila pra caralho Next Na moral? Sai daí Padre, é minha vez Padre, eu pequei Padre, caralho Tem que entrar de novo? Aí, agora foi Cheguei falando que eu pequei Muito, muito Sério Eu sou um pecador Foda Aí o padre só me olhou e disse Se você que já colocou Uma oferenda ali na caixa Tudo bem Viu essa crítica à igreja? Holy shit Beleza Deixa eu só salvar aqui Vai Igreja inteira versus Osama Bin Laden Ah, vai tomar no teu cu, cara Puta Vem cá então Vem cá, Osama Vem cá, que aqui é bala, Osama Nossa, aqui é bala, velho Aqui é anos e anos de código Vai padre também Vai Osama e vai padre Vai todo mundo que estiver aqui nessa porra Vai civil Vai polícia Vai polícia também 4 mil horas de CSGO 13 mil horas de contexto Ah, não Pronto, urinei em mim mesmo e apaguei o fogo Mano, eu tenho 8 de vida Mano, um cara veio por trás e me matou Não tô acreditando A tristeza chegou na casa do homem Nossa, vai tomar no cu Nossa, vai tomar no cu Acabou, conseguimos Saímos com vida Da área dos mil Osamas Ah, ainda pegamos mais vida aqui fora NPC leva 6 tiros na cabeça e tá susto Nossa, mas se aparecer uma chaminha Nossa, mas o verdadeiro postal tá aqui, gente Acabei de receber a conta da Tim Isso daí é uma imagem do meu dia amanhã Eu indo pagar a conta da Tim na lotérica Primeira missão de amanhã Mijar no meu pai Sabe onde é que ele tá? No cemitério Eu vou urinar Eu vou urinar na sepultura do meu pai Eu vou urinar no túmulo dele Eu vou urinar no... Na múmia do meu pai Depois eu vou otar E depois pegar uma árvore de Natal Só coisa normal